Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astropot News, o sotop diário de ciência aqui no Youtube. E meus amigos e minhas amigas, antes de começar o vídeo eu quero pedir para vocês votarem em mim lá no prêmio Canaltech. Olha só que beleza, esse canal está participando mais uma vez do prêmio Canaltech na categoria Canais de Ciência. Então se você acha que esse canal merece levar esse prêmio, tem link aqui embaixo na descrição para você votar neste humilde canalzinho. Uma coisa que se discutiu por muito tempo no meio da divulgação científica é aquele lance de que Júpiter é uma estrela que não foi para frente, pois não teria massa suficiente para gerar uma fusão nuclear que origina a energia emitida pelo Sol. Mas o pessoal do site Futurism resolveu usar um programa chamado Universo Sandbox para descobrir como seria se Júpiter fosse uma estrela. Você pode baixar esse programa no seu computador. Ele é bem interessante, pois te permite criar seus próprios sistemas estelares. Nele você pode ver como as coisas mudariam se você adicionasse ou removesse planetas, luas e etc. Na simulação do pessoal do Futurismo, eles observaram o impacto da mudança de Júpiter para uma estrela. Impacto esse que depende de muitas variáveis diferentes. Quão massiva ela é, quão quente ela é e etc. Você pode entrar em qualquer fator que quiser. No primeiro experimento, eles mudaram a massa e a densidade de Júpiter para a do Sol, o que gerou uma destruição divertida de assistir. Isso divertido se você for sádico. Mas enfim, as luas dos planetas que estavam mais próximos desse novo Júpiter-Sol, como Saturno, Urano e Netuno, foram lançadas para todas as direções e colidiram com qualquer coisa que estava em seu caminho. O citron de asteroides também foi destruído. Asteroides foram lançados para todos os lugares, atingindo implacavelmente o sistema solar interno com fortes impactos. Em todas as simulações feitas por eles, a Terra foi destruída de uma forma ou de outra, ou colidiu com outros planetas, ou com um dos dois sóis. Se a Terra não atingiu algo, ela foi lançada em direção ao Sol atual e acabou sendo mais próxima dela do que Mercúria hoje. O que significa que nosso planeta, e toda a vida nele, iria fritar. Na maioria das simulações, Mercúrio e Vênus se mantiveram relativamente inalterados, com exceção de serem atingidos por asteroides e luas. Isso ocorre porque a influência do Sol é muito maior do que o Júpiter-Estrela, pois estes planetas estão muito mais próximos do Sol. Entretanto, como já foi mencionado, os planetas do sistema solar externo não escapariam de danos. Eles colidiriam com algo ou seriam ejetados para fora do sistema solar. Tudo isso somado completa a destruição quando se trata da vida na Terra, e o sistema solar se torna irreconhecível. Mesmo que Júpiter evoluísse para uma estrela no início da formação do sistema solar, um resultado relativamente similar ocorreria. Um monte de material teria sido puxado para o Júpiter-Estrela, deixando muito menos material para os planetas, luas e asteroides. E antes de terminar o vídeo, os recadinhos de sempre. Quer dar uma força para o canal? Compre as camisetas da minha loja lá na Chico Rei. Tem estampas bem legais com temas científicos. E também tem meu livro, que é uma introdução bem humorada para a astronomia. Para comprar tanto meu livro quanto as camisetas, tem link aqui embaixo na descrição. E também tem link aqui embaixo na descrição.